Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As novas regras do Estatuto do Desarmamento. Comunidades quilombolas reivindicam titulações de suas terras. Secretaria Municipal de Saúde realiza trabalho de controle e do foco do vírus da raiva em bairros de Belém. Tarifa de água está mais cara. Os presentes para o Dia das Mães. Estação das Docas completa 17 anos. A quarta reportagem sobre as homenagens à Nossa Senhora de Fátima em Belém. E no bate-papo musical de hoje, a versatilidade de Mestre Curica. Hoje é sexta-feira, 12 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de desarmamento, que algumas lacunas do Estatuto do Desarmamento foram preenchidas com novas regras que trazem alterações que flexibilizam prazos. Confira na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. Entre as alterações estão validade de porte de armas ampliado de 3 para 5 anos e o atestado de capacidade técnica, que prova habilidade para manusear uma arma que antes era renovado após 3 anos e agora pode ser feito em 10. O Estatuto do Desarmamento é uma legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, mas existem algumas lacunas que podem ser regulamentadas por decreto presidencial, por portarias, e de lá pra cá algumas mudanças foram feitas. As mais recentes, que eu posso citar, foi a mudança com relação à validade do registro de armas, que passou de 3 a 5 anos. Tem a questão também do laudo de capacidade de aptidão, que agora tem a validade de 10 anos. Temos também a questão do atirador esportivo, que antes não poderia andar com arma municiada, pronta pra uso, até o seu local de treino, e agora já pode, segundo a portaria expedida pelo Exército, que é quem controla essa questão dos atiradores esportivos. Uma das principais vantagens das novas regras é o fato de a polícia poder utilizar as armas apreendidas. Antes, essas armas eram destruídas, ainda que estivessem em boas condições. Anteriormente, as armas apreendidas eram obrigatoriamente destruídas, depois de serem periciadas, elas eram encaminhadas para o Exército para destruição. Agora a polícia pode, e o Exército também, usar essas armas apreendidas, desde que tenha autorização judicial e que estejam em boas condições de uso. As novas regras não trazem grandes alterações no Estatuto e não mudam quanto a ter posse ou porte de armas. Na verdade, as mudanças, na minha opinião, não são tão significativas. A mudança do prazo de três para cinco anos. A pessoa que tem condições de ter uma arma por três anos passa a ter condições de ter por cinco anos. E isso pode ser prorrogado, desde que a pessoa mantenha as mesmas condições. Se a pessoa for presa, automaticamente ela perde esse direito de ter arma. Então, a mudança do prazo de três para cinco é mais uma questão de evitar que o cidadão venha com mais frequência na polícia fazer todo o processo de renovação. Para adquirir a arma de fogo, que é diferente de portar, o primeiro passo para portar a arma é você adquirir a arma. Necessariamente tem que preencher alguns requisitos. Tem que ter 25 anos de idade, no mínimo. Certidões de antecedentes criminais. Não pode ter nenhum tipo de condenação ou responder processo criminal, especificamente. comprovar a efetiva necessidade da arma de fogo. Tem que ter um teste de aptidão, teste de aptidão técnica e um teste psicológico, também comprovando que você tem condições de usar a arma. Além disso, o pagamento de taxa e o comprovante da necessidade de você adquirir a arma. Esse é para você ter a arma em casa, registrada. Você não pode portar a arma. Para você portar, é uma solicitação a mais que você fazer um novo processo que vai passar pela Polícia Federal para análise. E, além de todos esses requisitos da aquisição, você também tem que mostrar que exerce uma atividade de risco ou que está sob alguma ameaça à sua integridade ou de sua família. As penalidades para quem for flagrado com posse ou porte de armas de forma irregular variam de acordo com o crime. A posse ilegal de arma de fogo, que é o fato do cidadão ter arma ilegal em casa ou no local de trabalho, é um crime de detenção de 1 a 3 anos. Já o porte ilegal, que se divide em duas situações, o porte ilegal de arma de calibre permitido e o posse ilegal de calibre restrito. Nesse caso, as penas são mais duras. São penas de reclusão, de 2 a 4 anos para o caso de calibre permitido e de 3 a 6 anos para o caso de porte de calibre restrito. O calibre restrito é aquele que é específico das forças policiais e das forças armadas. Então, o cidadão não pode, em hipótese alguma, manter uma arma dessas. E agora nós vamos falar de trânsito no Amapá. Ao longo de 2016, o número de acidentes nos mais de 1.600 quilômetros de rodovias estaduais do Amapá caiu mais de 15% na comparação com 2015. Foram 541 acidentes no ano passado contra 651 no ano anterior. É o que aponta o levantamento do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual. Os números de ocorrências com mortes também reduziu de 25 casos em 2015 para 22 em 2016. E entre os motivos para a redução na violência do trânsito estão as intensificações de barreiras policiais e coberturas nas principais rodovias estaduais. As ações constantes provocaram crescimento nas autuações por irregularidades ao volante, sendo a maior e o maior registro a quantidade de condutores flagrados dirigindo sem habilitação. No ano passado, foram 2.282 casos contra 1.996 no ano anterior. O município de Santarém registrou mais de 300 casos de violência contra crianças e adolescentes no ano passado. Foram 334 casos com procedimentos abertos pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os crimes contra a dignidade sexual passaram de 120. A violação de direitos de crianças e adolescentes é o principal motivo das denúncias do Disque 100 no município de Santarém, no oeste do Pará. Segundo estatística relativa ao ano passado, foram abertos 334 procedimentos na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente relacionados a maus-tratos, lesões leves e graves, abandono material, abuso sexual, entre outros. O perfil das vítimas varia. Na maioria dos casos, as vítimas são meninas de 2 a 17 anos, que são alvos dos principais agressores. Cerca de 90% da violência sexual sofrida por elas costumam ser praticadas por homens, que na maioria das vezes são do próprio convívio familiar das crianças, como padrasto, pai, amigo ou tio. Dados do Ministério da Saúde mostram que os acidentes de trânsito custam mais de R$ 240 milhões ao Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério, o crescimento da frota de veículos agrava a segurança no trânsito brasileiro. As internações decorrentes de acidentes de trânsito custam ao Sistema Único de Saúde mais de R$ 240 milhões por ano. Apesar das motocicletas responderem por menos de 30% da frota nacional, as vítimas de ocorrências desse tipo de veículo responderam por 54% do total de internações. Os dados são referentes ao ano de 2014 e são os mais recentes do Ministério da Saúde. Entre os anos de 2010 a 2015, a expansão da frota brasileira foi de 205%. No caso das motocicletas, a situação é ainda mais crítica. O aumento foi de 512%. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, o incremento da frota de veículos no país interfere diretamente na qualidade de vida da população e especialmente na segurança no trânsito. E a CELP estará com as agências de atendimento em pleno funcionamento no horário de 8 às 14 horas, possibilitando os clientes condições especiais para negociações em geral. Carolina Guimarães tem mais informações. A ação é voltada para clientes residenciais e comerciais. O objetivo é esclarecer dúvidas ou então efetuar o pagamento de contas atrasadas. Para isso, basta que o cliente vá até uma das agências da CELPA para ver a melhor forma de pagamento. Saiba agora quais são as agências que estarão abertas neste sábado. Aqui em Belém serão as agências de Nazaré, Pedreira, Iquaraci e Parque Shopping. Em Ananindeua, as agências da BR e Cidade Nova. E mais agências de Abaitetuba, Marituba, Marabá, Parauapebas, Santarém, Itaituba, Castanhal, Bragança, Paragominas, Altamira, Tucuruí e Capanema. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Na tarde de ontem, lideranças quilombolas estiveram reunidas com órgãos estaduais e federais. As comunidades reivindicam a titulação de suas terras e desde segunda-feira realizam uma ocupação pacífica na sede do INCRA, aqui em Belém. Ana Lu é da comunidade remanescente quilombola Rio Gurupá, que fica na cidade de Cachoeira do Arari, região do Marajó. Ela conta que a luta pela titulação das terras quilombolas na região já dura mais de uma década. Nós temos uma realidade de sobrevivência, assim como todo o Marajó, do índice do IDH, muito baixo, assim como todo o Marajó, que é de conhecimento geral. E as pessoas sobrevivem da terra. No entanto, nós não estamos tendo acesso à terra devido à questão da ação do fazendeiro que se diz dono das terras. Por isso, o povo não pode tirar o açaí, não pode colher o fruto para sobreviver e para sustentar suas famílias, porque é ameaçado, é atirado. Ou seja, a violência do campo chega, sim, até as comunidades quilombolas e agora mais forte que antes. Porque de maio para cá, nós temos um índice geral esse, que as lideranças quilombolas vêm morrendo. E nós queremos, na verdade, é que o Estado possa agilizar, porque senão mais mortes vão acontecer. O direito à regularização dos territórios quilombolas é amparado pela Constituição. Porém, muitas são as dificuldades para conseguir a titulação, o que fez com que os quilombolas do Pará exigissem medidas urgentes dos órgãos responsáveis. Nesse coletivo, a gente também, assim como a casa que o INCRA fez, a gente também vai chamar recurso. assim, a gente tem 47 processos que estão parados há muito tempo aqui na casa e processos que já tem mais de 10 anos. Esses processos dependem apenas de política de governo para que isso aconteça. As comunidades quilombolas já estão na terra há mais de 200 anos. São comunidades que foram formadas por negros, fugiram da escravidão, formaram comunidade, vocês conhecem muito bem isso. Essas comunidades estão todo esse tempo na terra e uma grande maioria não tem seus títulos, suas terras reconhecidas, não tem um título que comprove. Então, elas vêm sofrendo durante todo esse tempo ameaça por conta de fazendeiros, de madeireiros, de grandes empresas. A gente já sofreu muito historicamente nesse país. Então, a gente veio para cá para reivindicar que o Estado brasileiro titule as nossas terras, reconheça as nossas terras, que é para a gente acabar com esse conflito, que na nossa opinião, delimitar as nossas terras, então a gente não vai ter conflito com mais ninguém, porque as nossas terras estão delimitadas. A reunião com quilombolas reuniu representantes do ICMBio, do Ministério Público, de Organizações Negras e do INCRA. Na superintendência do INCRA de Belém, há 47 processos de titulação abertos, mas apenas 4 estão em andamento. Então, o nosso trabalho aqui já vem fazendo, a gente tem a necessidade, a questão realmente que atinge a parte de ameaças, conflitos internos, então nós estamos com uma parceria também junto ao governo do Estado, também que desloque a sua equipe de segurança pública para o Marajó, que não é desassistida em relação a isso, tanto é o de Tão Esquilombola, mas já vem também as ilhas, de modo geral, reivindicar aqui como esse também. Então, o nosso trabalho do INCRA não está parado. De acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Pará possui 245 comunidades quilombolas. Já a Associação das Comunidades do Pará, Malungo, afirma que muitas não são notificadas, o que soma um total de mais de 400 comunidades no Pará. Aqui no Estado do Pará é uma situação um pouco difícil, mas nada é impossível. Trata-se de um Estado onde tem várias comunidades que estão inseridas dentro de terras públicas e que, às vezes, para a gente atender a essa demanda, precisa até de outros parceiros, outros órgãos parceiros, a exemplo da SPU, do ECMBio. O que o INCRA vai procurar fazer é tentar, junto com essas instituições, somar forças para a gente começar a atuar e para a gente desintruir alguns proprietários, alguns imóveis, enfim, para que essas propriedades sejam destinadas aos quilombolas. Apesar do cenário político brasileiro não ser favorável, as lideranças quilombolas não perdem a esperança. A gente está muito esperançoso, apesar de que tem uma determinação do presidente Michel Temer de suspender todos os processos de titulação de terra no país, no que se trata de quilombola indígena, e aí, mas assim, o que a gente também aqui dentro esses dias já analisou dentro dos departamentos, aqui principalmente no departamento financeiro do INCRA, não tem recurso, porque a gente precisa que tenha recurso para os trabalhos de campo, recurso para desapropriação, quando necessário desapropriação, recurso para indenizar quem tem direito de receber indenização para poder desobstruir o território para que ele seja titulado para a comunidade, enfim, e a gente precisa que o processo também seja acelerado, porque é um processo muito lento, a gente precisa dessas condições, então a gente está muito esperançoso. Nós somos em favor da vida, nós só queremos a sobrevivência, nós não queremos pegar nada de ninguém, nós estamos exigindo do Estado um direito que nos é dado através da Constituição Federal, que nos dá o direito de igualdade, o direito de sobrevivência, e é o que não está sendo permitido para que nós, digamos, possamos viver com certa dignidade. O Ministério da Saúde declarou o fim da situação de emergência em saúde pública por conta da Zika e a microcefalia. O governo federal declarou emergência em novembro de 2015, quando houve um aumento nos casos de microcefalia. Só este ano, 230 novos casos da doença foram confirmados e mais de 2 mil seguem em investigação. Segundo o órgão, o fim da emergência foi decretado devido à queda no número de casos de Zika e microcefalia no país. Do início deste ano até o dia 15 de abril, foram registrados 7.911 casos de Zika, o que representa uma redução de 95% em relação ao mesmo período de 2016, quando foram registrados mais de 170 mil casos. Já para microcefalia, este ano, foram registrados 230 novos casos e 2.837 continuam suspeitos sob investigações. A Organização Mundial da Saúde também havia declarado situação de emergência em saúde pública mundial por causa do problema em fevereiro de 2016. Em novembro, a entidade anunciou o fim da emergência internacional. Até abril deste ano, o Brasil registrou mais de 110 mil casos suspeitos de dengue, 43 mil de chikungunya e aproximadamente 8 mil de zika. Somadas às três doenças transmitidas pelo mosquito a ex-egípte, tiveram uma redução de 88,9% no número de casos em comparação ao mesmo período de 2016. Na semana passada, um morcego foi resgatado no bairro do Marco, aqui em Belém, pelo Centro de Controle de Zoonoses. O animal foi identificado com o vírus da raiva. Diante desse fato, a Secretaria Municipal de Saúde realiza um trabalho de controle do foco em alguns bairros de Belém. A raiva não é uma doença erradicada. Há casos em animais registrados no Maranhão, em Rondônia e na região do sul do Pará. Nos anos de 2004 e 2005, 40 pessoas morreram vítimas da doença nos municípios de Viseu, Portel e Augusto Corrêa. De acordo com especialistas, a raiva é quase 100% mortal se chegar até o sistema nervoso central. Nós temos registro de alguns casos na literatura nova, falam alguns tratamentos, é um protocolo que foi criado nos Estados Unidos, mas são poucos casos registrados. A gente não pode, a partir desse pequeno número de casos, dado o volume de atendimento, dizer que a raiva já tem tratamento. É bom lembrar que a raiva é sempre uma doença, dado a situação que nós temos no plano de saúde, a gente pode ainda considerar que é uma doença de alta letalidade. Uma ação aqui em Belém trabalha o controle de foco feito em quatro etapas. Primeiro, a captura dos morcegos para a investigação. Segundo, vacinar cães e gatos. Terceira, a investigação de pessoas que podem ter sido mordidas por animais e não foram ao serviço de saúde. E quarto, a educação e saúde. Uma vez feito isso, dentro dessa nossa visita, nós também estamos fazendo o inquérito, identificando nas casas, nos imóveis, batendo na porta das casas, para saber se alguma pessoa teve contato com esses animais. Teve uma mordedura, uma arranhadura, lamidura de pele, teve contato com o morcego. Se algum animal na casa tem algum sinal sugestivo da raiva, dentro desse inquérito, a gente vai definir. E o outro processo final, dentro dessa linha ainda, é a informação, educação e comunicação. Ou seja, vamos estar informando as pessoas o mecanismo de transmissão e como se previne. Uma pessoa que tenha sofrido mordida, ranhadura ou mesmo contato da saliva do animal com a pele lesionada, deve procurar o serviço de saúde. Primeiro, lavar com água e sabão e procurar o atendimento médico, procurar o atendimento médico, os postos de saúde. Uma vez relatado, a avaliação do estado da pessoa se vai tomar vacina ou não é uma definição do médico. E a profilaxia, na verdade, não é tratamento. Uma vez avaliado, se for uma lesão leve, dentro dessa avaliação, você pode apenas ser observado. Mas é importante, eu quero deixar isso muito claro, não tentem ficar isolados dessa informação. Vá buscar, mesmo que você perceba, bom, mas foi só um arranhãozinho, uma mordedurazinha discreta, procura o atendimento médico. Lá se vai definir se a lesão, se ela foi leve ou foi grave. A ação acontece em um raio de dez quarteirões do local onde o morcego foi encontrado. Portanto, não vai abranger os outros bairros de Belém, a não ser que tenha registro de algum outro caso. Em outros bairros, se porventura acontecer, um animal caiu, o animal está... Primeiro o morcego, por exemplo, vamos passar o morcego, exemplo do que está acontecendo aqui. O morcego tem um hábito noturno, você dificilmente vai ver o morcego durante o dia. Dificilmente o morcego, você vai pegar o morcego, ele não vai dar mole para você pegar. E ao encontrar, se debatendo, o estado de alguma situação neurológica, o animal está se debatendo, está facilitando a captura, imediatamente procurar o centro de zoonose. Nós temos o nosso telefone para contato, é o 3227-0355 e pode ajudar naturalmente, informando, não tentem pegar o animal, se afaste, e notifique a zoonose para que a zoonose faça o mesmo procedimento que nós fizemos aqui no bairro do Marco. Ou seja, ir lá resgatar o animal e encaminhar para o laboratório, para o diagnóstico. E agentes de saúde realizam uma força-tarefa para vacinar cães e gatos nos bairros do Marco, Pedreira, Curialtinga e Souza, aqui em Belém. O porto de Vila do Conde, no Nordeste do Pará, foi reaberto e retomou suas atividades de embarque de cargas vivas nesta quinta-feira após uma decisão liminar expedida pela Justiça paraense. O porto foi interditado no último dia 3 de maio graças a uma determinação do juiz da vara criminal de Barcarena, Irã Ferreira Sampaio, até que a companhia DOCAS do Pará apresentasse um plano de contingência para o porto em razão das consequências ambientais trazidas pelo naufrágio do navio Raidá em 6 de outubro de 2015. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense a previsão é de fim de semana nublado com possibilidade de chuvas ao longo do sábado e domingo. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Castanhal, no nordeste, paraense, a previsão também é de tempo nublado. As chuvas podem acontecer durante todo este sábado e domingo. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 29. Em breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é que o tempo se mantém estável durante este final de semana, mas as chuvas podem acontecer durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 26 graus com máxima de 35. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Tarifa de Água Mais Cara, os presentes para o Dia das Mães, Estação das Docas completa 17 anos, a quarta reportagem sobre as homenagens à Nossa Senhora de Fátima em Belém e no bate-papo musical a versatilidade de Mestre Curica. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar da tarifa de água que está 35% mais cara aqui no Estado. e de acordo com a Companhia de Saneamento do Pará, o reajuste é necessário para melhorar o serviço oferecido à população. De acordo com a Cozampa, a tarifa de água e esgoto não sofria reajuste há cerca de oito anos. A tarifa da Cozampa já estava defasada há cerca de oito anos. Nós estávamos acumulando uma defasagem na ordem de 166% e isso dificulta o nosso trabalho. Dificulta o nosso trabalho porque nós precisamos manter a nossa estrutura nós precisamos dar manutenção aos nossos equipamentos assim como comprar alguns equipamentos. Então a tarifa do jeito que estava a gente estava zero a zero entre o faturamento a arrecadação e o nosso custeio. O presidente da Cozampa afirma que o aumento de 35% na tarifa é necessário para melhorar o serviço oferecido para a população. Nós vamos ter condição de dar uma segurança melhor para os usuários da Cozampa. A nossa água ela é muito bem tratada mas nós precisamos ter produtos químicos no dia a dia e esses produtos eles sofrem reajuste nas suas indústrias e a gente estando com uma tarifa praticamente congelada há cerca de oito anos a gente tem dificuldade. A tarifa de água e esgoto aumentou de R$ 26,88 para R$ 36,16 Anteriormente 10 metros cúbicos que vale a 10 mil litros de água ele estaria custando estava custando R$ 16,80 Uma família de baixa renda cadastrada na Cozampa como R1 consome em média 10 metros cúbicos por mês Agora com o reajuste de 35% passou para R$ 22,60 De modo que o Banco Mundial e a ONU diz que entre 5% e 7% da população tem que gastar em saneamento do salário mínimo entre 5% e 7% do salário mínimo tem que ser consumido com o saneamento Com o nosso reajuste nós ainda estamos em 3,5% nós estamos na média Então eu achei eu acho que o reajuste ele não foi assim tão pesado como está se anunciando O presidente pede que diante das mudanças as pessoas tenham paciência e compreensão A gente só pede a compreensão da população que a gente está querendo sempre fazer o melhor por todos Semana do dia das mães e muitas pessoas procurando o presente ideal para as suas e tem um tipo de presente que vem se tornando cada vez mais comum os registros cada vez mais as famílias buscam retratar cada momento ao lado de seus filhos através de ensaios fotográficos Domingo que vem dia 14 de março vai ser o primeiro dia das mães da Amanda E ela resolveu guardar o momento em um ensaio fotográfico É um momento muito especial que eu quero recordar para sempre O registro do amor dos filhos com a mãe é feito ao longo de toda a vida Desde a gestação como no caso da Amanda até quando os filhos também já são mães e pais como a dona Emília A expectativa da chegada do primeiro neto está sendo vivida em família e eternizada na fotografia A gente guarda aquilo vai olhando vai recordando é maravilhoso E qual é a expectativa para o primeiro dia das mães como vó? Também não sei eu estou me sentindo emocionada com isso Esse casal de fotógrafos é especialista em ensaios de família E no dia das mães a procura pelo serviço se intensifica Fazer a gravidez é fazer o ensaio de grávida é fazer o ensaio de newborn é fazer o ensaio mensal que a gente faz todo mês um ano de idade a gente vai fazendo até os 15 anos de idade dele É uma experiência maravilhosa porque como o Fábio falou a gente acaba se envolvendo com a família e aquela coisa de paciência com o bebê com a criança a gente acaba tendo porque nós somos pais então a gente é um segmento que não tinha como a gente não seguir isso porque a gente gosta muito é uma questão de emoção mesmo Inclusive foi a família que construíram juntos a grande inspiração do trabalho que eles realizam Tudo começou em casa com duas crianças então a gente sempre quis mostrar para as pessoas o que a gente vive em casa então os nossos filhos acabam sendo um portfólio para a gente mostrar exatamente o dia a dia das pessoas A gente até escolhe fazer meus ensaios do dia das mães porque é uma oportunidade que as pessoas tem de registrar esse momento eu acho que para mim é um momento muito especial assim como um ano eu sei que para as mães é um sonho é um sonho realizado que é o primeiro ano do filho e é uma oportunidade das mães terem uma foto bonita desse momento do dia das mães para mim é muito importante então é por isso que a gente tem muitos clientes a maioria dos clientes que estão fazendo hoje fazem todos os dias das mães então eu acho muito importante principalmente ganhar e eternizar esse momento com fotografia O amor entre o Pietro e a Poliana também está sendo registrado pelas lentes do casal durante todo o ensaio e há sete anos eles são assim inseparáveis A fotografia ela registra cada fase da vida da criança é um momento único desde do ventre a gente acompanha os meses até a nona na gestação aí com o nascimento na hora do parto aí um aninho todas as fases é muito importante e a fotografia registra A fotografia foi a forma que Poliana escolheu para aguardar cada momento da vida do Pietro Sempre tirei a gente tira a foto Não é o primeiro dia das mães dela mas esse será um dos mais especiais Neste ano a data coincidiu com o aniversário de Poliana No dia das mães é o aniversário da mamãe Por isso as felicitações do Pietro são em dobro Feliz aniversário mãe Eu te amo mamãe A Caixa Econômica Federal libera a partir de hoje a terceira etapa de saques das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de junho julho e agosto O lote deve contemplar cerca de 7,6 milhões de trabalhadores o equivalente a 25% do total O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa os 10,8 bilhões Segundo a Caixa cerca de 3,2 milhões de correntistas do banco recebem automaticamente o crédito em suas contas nesta sexta-feira Fundada em maio de 2000 a Estação das Docas se consolidou como um complexo turístico cultural gastronômico de serviços e eventos além de ser um dos principais cartões postais de Belém O complexo completa 17 anos e preparou uma programação cultural gratuita que começa a partir de hoje Grupos de carimbó guitarrada e teatro vão se apresentar durante a programação no espaço que vai até o dia 28 de maio A programação começa na noite de hoje com a apresentação do Grupo Sancari na Orla da Estação a partir das 18h30 Já na próxima sexta-feira dia 19 ainda como parte da programação de aniversário o Grupo de Carimbó de Maria se apresenta na Orla do Armazém 3 às 18h30 E no dia 26 é a vez do Grupo Amigos do Carimbó se apresentar na Orla do Armazém às 18h30 Em comemoração aos 30 anos da Livraria Fox haverá amanhã uma feirinha de artesanato das 9h da manhã às 13h e às 16h30 haverá contação de histórias com grupos coletivos caixote velho e folha de papel A programação é gratuita O Espaço São José Liberto realiza a exposição temática para divulgar a coleção de joias Dia das Mães As peças estão expostas para visitação no Salão de Exposições do Espaço até este domingo E em comemoração ao Dia das Mães do Espaço Cultural Apoena recebe o grupo Senta Peia A banda traz em seu repertório uma mistura de ritmos amazônicos com a música popular brasileira o Carimbó o Xote e o Rastapé A apresentação acontece neste domingo uma da tarde Mais informações pelo contato 98213 6071 E agora nós vamos acompanhar a quarta e última reportagem da série sobre as homenagens a devoção a Nossa Senhora de Fátima em Belém Há mais de 2 mil anos Maria deu seu sim a Deus para gerar a vida que nos trouxe vida e há 100 anos o olhar amoroso de Maria com o título de Nossa Senhora de Fátima continua repousando sobre nós de maneira amorosa e materna para suplicar que nosso coração e nossa vida se voltem a Deus e que não tenhamos reservas para nos doar pois ela todos os dias se doa por nós Ela mudou a vida dos pastorinhos que se entregaram sem reserva para que a mensagem do amor de Deus chegasse a todos os corações A mensagem de Fátima acontece hoje a cada um que se propõe a ouvi-la Quando eu cheguei aqui não conhecia nada de Nossa Senhora de Fátima exatamente lá até porque eu moro em outro bairro na terra firme lá o patrono é São Domingos de Gusmão mas acabei me apaixonando principalmente por causa das visões que os três pastorinhos tiveram aquelas três crianças incrivelmente humildes pobres sem ter praticamente noção de nada e como Deus utiliza as pessoas como seus instrumentos para ajudar na conversão das pessoas aprendendo através da oração a gente pode mudar e ajudar as pessoas também a mudar foi que eu me apaixonei por essa devoção por esse amor à Nossa Senhora e depois dessa trajetória uma coisa interessante apareceu no dia do meu batismo a minha mãe disse que ela pediu para eu ser consagrada à Nossa Senhora de Fátima interessante e aí cada vez mais eu fui aprendendo a ter amor por essa devoção e hoje já não sei viver sem me apegar à intercessora divinal iniciei me mudando aqui para o bairro já morava mais próximo mas em coisa de família a gente acabou se mudando para cá em 2006 e em 2007 eu fui convidada pelas pessoas que tinham lá na rua para participar do grupo que atualmente tinha aqui na paróquia na época do Padre Antônio a infância missionária que eles começavam a evangelizar as crianças do bairro e eu comecei a participar dançava aqui na igreja no dia 13 na coroação saia de anjo na procissão e desde criança foi aquele encantamento por Nossa Senhora de Fátima e em 2010 eu fui convidada pelos meus amigos a participar do grupo de coroinhas de Fátima que no início no início eu não queria ser coroinha mas aceitei participar da primeira reunião e até brinquei com meus amigos dizendo que eu não ia ficar no grupo porque eu não tinha assim não combinava muito comigo mas estou há sete anos no grupo hoje em dia sou secretária do grupo sou cerimoniária então foi ao longo desses sete anos foi uma experiência bem bacana aprendi muito com o grupo aprendi muito com a igreja isso ajudou muito na minha vida espiritual na minha família em relação a tudo hoje em dia sou uma pessoa muito vivida na igreja gosto largo tudo para participar da igreja tudo mesmo e hoje em dia eu só tenho a agradecer eu sei quando eu chego dentro da paróquia eu esqueço do mundo do jeito que o pessoal me conhece aí eu acho que eu não estou vivendo naquele fim nesse momento eu estou flutuando agora infelizmente estou com muito o sério de saúde eu vou para o altar com o padre todo domingo seis e quarenta e cinco eu vou para o altar só para a alma ao altar eu não posso falar não posso proclamar o evangelho isso me dói mas a vontade de Deus seria feita e não a minha paira sobre o mundo hoje uma terceira guerra mundial que realidade mais atual do nosso tempo para nos fazer voltar ao tempo do passado quando havia uma guerra de fato declarada e a projeção de possivelmente uma segunda guerra então eu creio que não tem mensagem mais atual pode procurar em qualquer outra aparição de Nossa Senhora que exista com todo o respeito com toda a dedicação que nós temos a tantas outras mensagens se essa não tem o efeito que o mundo precisa para hoje se as mensagens de Fátima não terão essa atualidade e aí cabe a todos nós fazer esse papel talvez Nossa Senhora não apareça mais aqui nós não temos os três pastorinhos mas estamos nós aqui atentos a essa realidade eu creio que assim só um cego não vê só um surdo não ouve para perceber de fato uma realidade de um ambiente que precisa de oração de penitência de conversão de compromisso missionário de uma ação eficaz da igreja saindo dos seus muros saindo desses contornos que a gente está habituado para ir ao encontro dessa realidade acho que o pior de tudo seria a gente ficar só na festa beleza de festa a gente está fazendo se esforçando para marcar isso mas e depois fica nisso não eu creio que Jacinta Francisco e Lúcia hoje são muito atuais e talvez eles precisem agora de um quarto pastorinho quem sabe sejamos nós Nossa Senhora está pedindo isso para nós para a gente poder espalhar esta mensagem que ela trouxe do céu e conduzir as almas para Deus conduzir as almas para o céu conduzir as almas para Cristo rezem no Rosário todos os dias para obter paz para o mundo e para acabar a guerra e amanhã a rede Nazaré de televisão transmite ao vivo ao meio dia direto da Igreja de Fátima a celebração eucarística e a coroação de Nossa Senhora de Fátima e às 17 horas a missa que dará início à procissão das velas ele é o nome do banjo no Pará um dos principais músicos do carimbó e um dos mestres da guitarrada a experiência musical de 50 anos do mestre Curica encontra com a juventude do percussionista Marcelino Santos a dupla é a nossa convidada do bate-papo musical de hoje Hoje eu estou muito bem acompanhada pelo mestre Curica e pelo percussionista Marcelino Santos um encontro de gerações mestre explica para a gente como é que começou essa parceria Olha essa parceria começou há dois anos atrás eu recebi um convite do Marcelino para fazer parte no aniversário me dei muito bem tocando com ele uma parceria que deu certo um bom de ritmo então eu me calhei com ele mesmo eu me identifiquei com ele e estou satisfeito até hoje fazendo essa dupla tão infernal que é do carimbó e para mim é prazer tocar com uma pessoa mais nova do que eu essa juventude eu me sinto uma pessoa nova também no meio da juventude aí que eu me espalho mesmo no carimbó Marcelino e Prati essa parceria tu eras tu eras e ainda é com certeza fã do Mestre Curica e como é que é hoje tocar ao lado dele? pra mim é uma honra muito grande tocar ao lado dele porque desde os cinco anos eu escutava ele mas nunca imaginava um dia poder tocar ao lado dele e tocar hoje junto com ele pra mim eu não tenho palavras pra escrever o que é tocar junto com ele e tu te aproximaste dele justamente por esse amor de fã como é que foi? tipo eu gostava muito do estilo de música que ele tocava guitarrado carimbó e quando eu vi ele tocando banjo aí eu me apaixonei mais ainda assim pelo jeito que ele toca banjo eu nunca tinha visto alguém tocando banjo da maneira que ele tocava e eu também tava começando a estudar banjo e foi até hoje até hoje eu gosto muito de ver ele tocar assim e tocar junto com ele melhor ainda mais coisa vem por aí o senhor já gravou um disco novo como é que é? já tá chegando o novo CD da Mestre Curica agora o Ná Figueiredo mudou Mestre Curica e as guitarradas do Pará é Mestre Curica e seu conjunto então vem novo estilo agora vem músicas boas vem cúmbia vem um bolero chamado Minha Simplicidade que é o nome que vai botar no disco então pra mim isso é uma alegria muito grande fazer aquilo que o povo goste e ser aceito que legal Mestre olha quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Mestre Curica e do Marcelino e acompanhar essa parceria os dois estarão hoje à noite na casa do Fauno a partir das 10 horas da noite como é que vai ser esse show? qual vai ser o repertório? vai ser carimbó tradicional da época que o Curica tocava com o Verequete assim relembrar logo quando ele começou a tocar um show muito legal e dançante esse foi Mestre Curica e Marcelino Santos deixa um convite então pra quem quiser participar desse momento prestigiar o trabalho de vocês mais tarde olha hoje a partir das 22 horas você será nosso convidado especial venha curtir o carimbó legítimo desde o início da minha carreira com o Mestre Verequete até agora com os Mestres da Guitarada venha curtir depois você vai aplaudir e vai dizer Mestre Curica valeu a pena essa noite a partir de hoje de 22 horas eu e Marcelino Santos tá certo muito obrigada o Nazaré Notícias fica por aqui um ótimo fim de semana e até segunda-feira e até segunda-feira